Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Major Pereira, Major do Exército Aposentado, desde 2020. E vim aqui responder uma pergunta hoje que muita gente fala. Inclusive, eu escutei essa mesma coisa da minha mãe quando eu alistei nas Forças Armadas, em 1990. É verdade que o pobre, o negro, o latino e outros do mesmo nível, vamos dizer, vão para a guerra primeiro? É assim que acontece? Bom, nada mais longe da verdade do que essa frase, entendeu? Não existe uma seleção por raça ou por condição financeira antes de mandar alguém para a guerra ou para qualquer tipo de missão. O que acontece é que, no caso do Exército, existem unidades de prioridade 1 que são as primeiras que vão. geralmente você tem aí a 82 Airborne, ou uma cavalaria, ou alguma divisão de infantaria e tal. Essa lista geralmente não é publicada abertamente. Mas você tem essas unidades de primeiro escalão, certo? E para essas unidades irem para a linha de frente, geralmente elas têm que estar com mais ou menos 85% do pessoal, né? do seu contingente, porque é uma unidade, você não pode mandar uma unidade para frente, seja lá o que for, qual ela, com 50% do pessoal, porque ela não está efetiva para batalha, entendeu? Então tem que estar com 85%. O que acontece é que geralmente é muito mais fácil de pegar o pessoal que recém alistou. Ou seja, se você fez o seu treinamento básico, você fez o seu curso técnico, e logo você vai para essas unidades de prioridade 1, porque são as que mais precisam de gente. E aí eles vão pegar o quê? Vão pegar de acordo com a sua especialidade. Se eles estão precisando de cozinheiro, e você fez o curso de cozinheiro, não interessa se você é cozinheiro branco, se você é mulher, se você é o que for, entendeu? Asiático, eles precisam do cozinheiro. Se você está apto, se você não está com nenhum problema de saúde, você vai direto para aquela unidade, entendeu? E assim vai. Vocês estão precisando do pessoal médico, de forças especiais, de infantaria, o que for. Se você formou naquele curso, e eles estão precisando de gente, é mais fácil pegar essa pessoa que está completando o curso e colocar na unidade. Agora, obviamente, nessa unidade, eles vão precisar de sargentes, tenentes, coronel, o que for no ranking. Então, se você não for desse ranking, você também não qualifica para ir. E uma outra coisa que o pessoal pensa é o seguinte, estou listando nas Forças Armadas, eu vou para a linha de frente e vou morrer. Olha, não existe uma fórmula certa, mas para cada atirador que a gente fala, o trigger puller, para cada soldado da linha de frente, existe quatro, cinco, às vezes seis soldados, em trabalhos auxiliares. Então, você tem muito menos soldados na linha de frente e muito mais na retaguarda, porque você tem que ter uma infraestrutura completa para esse pessoal ir para a linha de frente. Então, você tem que ter do almoxarife a uma clínica, a um dentista, mecânico, você tem que ter cozinha, você tem que ter uma área para lavar roupa. E o exército americano, quando ele faz esse deployment que a gente fala, que faz essas missões, eles viajam pesados, não é... Eu, por exemplo, no Afeganistão, na minha base, tinha até um Burger King, tinha um lugar para cortar cabelo, tinha a pizzaria. Então, quer dizer, não é só jogar o soldado. Sim, né? Nos primeiros momentos, igual for na invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, você vai com a força leve, obviamente, né? As forças especiais são os primeiros, geralmente, a entrar, e depois vai fortalecendo. Mas, não deixe de se enganar pelo fato de que existe alguma distinção em relação à raça ou condição financeira com relação a ir para a guerra, tá bom? Valeu, tchau.